E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha aqui quem voltou pra casa. Isso mesmo, rapaziada. A lenda, o meu chevetão, rapaziada. Ele voltou pra casa. Mano, eu não sei se vocês gostam muito desse carro aqui no canal, mas ele tem sido o meu xodó. Tipo assim, eu sempre tive vontade de ter um chevette a minha infância inteira. E foi esses tempos aí, mano, eu consegui realizar esse sonho de criança, que é comprar um chevette pra mim. Tudo porque o carro eu acho muito legal e também pela tração traseira que ele tem. E quem acompanhou o último vídeo que eu fiz com ele, viu que o negócio deu ruim. O carro, mano, estragou no meio do vídeo. E galera, eu levei o carro pra arrumar, eu tirei ele de lá. Na verdade, a gente foi lá, eu e o Luciano, que é o mecânico que me ajudou a colocar esse motor no chevette. E por incrível que pareça, o chevette ligou no dia que eu fui lá com o Luciano. Só que aí, mano, a gente levou ele pra uma oficina pra ver o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido era um curto-circuito no arranque, galera. No motor de arranque, no chicote ali. O bagulho ficou louco, tá ligado? Parece que o motor de arranque tava rodando junto com o motor. Uma parada assim. E agora, mano, eu arrumei o carro. O carro tá aqui de volta. E hoje eu tô indo lá naquele lugar fechado pra gente poder, finalmente, conseguir andar com o chevetão. Mano, vocês não sabem a ansiedade que eu tô. Eu peguei o carro ontem, quase que eu fui lá direto. Eu acabei indo indo porque tava muito trânsito e ia demorar pra chegar. Mas agora, o chevetão não me escapa. Agora, a gente vai sair daqui. E vamos lá ver como que eu vou me sair com ele, se ele não estragar de novo, né? Bom, vamos orando. Já deixa o like nesse vídeo. Bora andar com o nosso cheveteira. Vamos fazer nosso treininho, nosso rolezinho com ele. E, moleque, seja o que Deus quiser, que o cheveteira não quebre de novo. Vamos que vamos. Deus no comando. Partiu! Rapaziada, acabei de chegar aqui. E, mano, essa é a hora, hein, velho? Essa é a hora de botar a máquina aqui, ó, pra fritar. Vamos torcer. Pra não dar BO de novo, né, rapaziada? Vamos torcer. Rapaziada. Essa é a hora, hein? Será que o pneu deu uma esquentada já? Eu acho que sim, viu? Vamos tentar, mano? Será que o chevetão vai fazer drift hoje? Uuuuuh! 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 É, vamos que vamos, vai conseguir, hein, mano? Vamos conseguir, dessa vez, sem quebrar o carro, por favor, chevete. Sem estragar. Louco! Estamos melhorando, hein? Estamos melhorando. Ladies and gentlemen. Vai, cheveteira! Vai, cheveteira! 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 Louco, ó! A puxada veio do lado ali. Não devia ter freado, hein, rapaziada? Dei minha aqui, hein? Mas vamos treinando que não é a freia. Uhum, uhum, uhum Uhu! Ô louco! Chegou a subir fumaça dos pneus Tá peiga O que vocês acham aí? Comenta aí Tô mandando hein rapaziada Tô mandando hein Tem uma roda ali atrás de taxar com efeito um cacete Mas acho que tá tudo certo Eita Tô louco Ahá Joder Caraca mano Essa foi top Rapaziada Essa foi negosa mano Dei uma volta mano Dei uma volta Nossa o pneu já deve tá no No talo O pneu já deve tá no talo Mais um Uh Uh Descansadinha no braço Mano cansa hein velho Tchau 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 Passar e funcionar, vai, 1, 2, 3 e... Opa, tá vendo que eu não ferrei, hein? Vamos defender! Estão ficando bom, amigo! Aperifurou? É o negócio! Meu tá inteiro, tá só um arame! Vai estourar! Não vai aguentar não, hein? Vamos ver, amigo! É, mentira! Nossa, alegria, meu pobre, ele entrou um pouco! Olha o pneu, viu, hein? Ixi! E aí, rapaziada? O que vocês acharam, mano? Ó, pausa pra trocar o pneu e pausa pra me respirar! Vou te falar, esse negócio cansa muito! Vocês não tem ideia! Mas eu tô bem feliz aí, com o resultado que eu tive nessas voltas aqui, mano! Deu uma evolução legal aí, hein? Vamos colocar ali outro pneu e vamos dar mais uma voltinha! Vem, vai, tá, vamos lá! Quaseada, trocamos o pneu! Ai ai, vamos pra... Vamos pro segunda... Segunda... O pneuzão ainda tá chupinho! Ele empreu, então... Tem que dar uma esquentadinha nele, né? Mas, escutar o pneu não vai ser problema Vai ser sim Vou escutar esse pneu aqui, rapaziada Escutar o pneu E bom, esse pneu já chega a casa Agora é esquentar o pneu Não é possível não ter esquentado E vamos E vamos E o fornecedor está acertando Aí o fogo, hein Pegando jeitinho, hein, chegastinho Está pegando jeitinho, hein O louco É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Ah, é isso aí É isso aí Rapaz, rapaziada, fala pra vocês, cansa hein tio, também galera, o carrinho da escantada Já vou agora em Brasília, eu fui lá no meio, era o seguinte, eu tava dando uma volta ali, mano tchau, o negócio esquenta, hein, o negócio esquenta, um, dois, três e... Pessoa não parar por conta, se é assim rapaziada, deixe o like ali, Sim, sério mesmo, deixa o like, andamos bem, você é louco, bom, mas é o seguinte, vou até estourar o pneu, rapaziada, olha o pneu que eu acabei de trocar, nossa, vamos ver se dá para dar mais uma volta, aqui vamos, hein, aqui vamos, cheveteira, esse bichão está no veneno, hein, rapaziada, o carrinho está bravo, hein, mano, está bravo o bichão, hein, vamos, 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 haha Vamos até estourar esse pneu aqui, rapaziada Vai estourar agora, hein Odeio, pô Odeio, bicho, mano Mas é o seguinte, vamos tentar uma do outro lado O problema do outro lado, mano É que O banco me derruba, tá ligado Então vai ser mais difícil Mas vamos tentando, né Nossa Me furou Foscou alguma coisa Oloco O que aconteceu? Peraí, vamos enganar uma primeira aqui Que se foda O freio de mão tá duro, mano Aconteceu alguma coisa, mano Aconteceu alguma coisa aí pra variar Vamos tentacionar o carro aqui Aconteceu alguma coisa aí pra variar, hein Chega aí, chega aí Aí, o freio de mão travou Olha lá Que brisa, louco Por que que travou o freio? Ah, eu queria entender Deve ter enrolado tudo ali, mano Deve ter virado um desgrama Rolou tudo Meu Deus do céu Bom Vou fazer o seguinte Vou tentar Tirar esse pneu aqui Vamos ver o que que pode ser Ah, depois eu vejo isso aí O negócio é o seguinte Conseguimos Usar nosso chevette Noco Drift Hoje Acho que Andamos muito bem Tá ligado Provavelmente A gente gravou ali No primeiro aqui Saiu o Alasca Tem roscado Eu tenho certeza Tem roscado tudo Mas isso Não me preocupa Tô em paz Quanto a isso Porque o chevetteiro, mano Hoje A gente botou o bichão Pra dormir, rapaziada Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Desse vídeo de hoje Vou estar de olho Em todos os comentários Deixa o like aí Que ajuda a gente demais E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo hoje Eu tô feliz E até a próxima É nóis Valeu E fui